A presidenta Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto de lei que reajusta os salários dos servidores do Poder Judiciário em até 78%. A presidenta vetou o projeto por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. O reajuste iria gerar impacto financeiro de quase 26 bilhões de reais para os próximos quatro anos. E hoje de manhã a presidenta participou da inauguração de uma fábrica de etanol de segunda geração em Piracicaba, no interior de São Paulo. A fábrica é considerada um grande avanço tecnológico para o país. Esse tipo de combustível é produzido a partir do reaproveitamento da cana-de-açúcar, o que pode aumentar em até 50% a produção de etanol sem ampliar a área de cultivo. Ao visitar as instalações da fábrica piloto da empresa Raizen, a presidenta Dilma disse que a produção em alta escala do etanol de segunda geração representa um salto tecnológico. O combustível será produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, o que pode aumentar a produção em até 50%, além de diminuir em 15 vezes a emissão de carbono. Isso significa garantir uma rota inovadora que implique maior produção, maior produtividade, melhores e maiores empregos. Sobretudo, significa também colocar o Brasil numa posição especial para essa nova etapa na história, na longa história do etanol como um dos combustíveis alternativos ao petróleo. No discurso de inauguração da fábrica, a presidenta Dilma reafirmou que os ajustes na economia feitos pelo governo devem melhorar o nível de investimentos e de geração de emprego e renda. Sem dúvida, nós estamos num ano de travessia. Também estamos num ano de novas possibilidades. O nosso objetivo é consolidar a expansão de uma classe média no Brasil. Queremos que o Brasil seja um país de classe média e, ao mesmo tempo, queremos que nós tenhamos competitividade em relação aos demais países do mundo.